Vai, Giovana, compartilha suas reflexões. Eu acho que quando a gente tava... Não, primeiro explica o contexto. Giovana está enjoada. Oi, gente, estamos no McDonald's. Eu tô chorando, a Giovana fala que não tá, que é apenas um bocejo. Mas é um bocejo. A gente acredita nela, votem embaixo. É um bocejo, se fosse um choro, eu falava. Mas eu tô enjoada. Sobre o enjoo. É, eu tô enjoada. Eu não sei se eu tô enjoada, porque eu estou com fome, porque eu estou... Ai, minha vida. Ai, que ronou. Não. Ai, que ronou. Hoje eu tô enjoada, porque eu tô enjoada, e eu preciso ficar enjoada pra depois comer, porque fome, eu tô com fome. E aí, qual foi a colocação que você fez que eu não concordo? Que às vezes eu acho que quando a gente tá realmente, tá? Realmente enjoada. A gente sente que a gente precisa imitar, não falar a palavra. Tem que viver o enjoo. A gente tem que viver o enjoo, a gente tem que botar pra fora. Eu discordo pela minha vida. Pra depois seguir com a vida, porque você fica nessa de, Ai, toma uma coquinha. Toma uma, o que eu digo. Eu me senti pessoalmente. Tipo, o negócio, o negócio continua, o negócio tá te fazendo mal, continua dentro de você, entendeu? Ah, mas aí, vira algo novo, entendeu? Não é mais... Isso é um dos seus, não é um choro. Era eu limpando a meleca do nariz. Vira algo novo, Tipo, não é mais, tipo, apenas, sei lá, conteúdo que você quer escolher. Vira algo, tipo, que pode ser digerido. Que nóis demais, você falando que o vômito vai ser digerido. O que é um vômito, Giovanna? Vômito é a comida que tá no estômago. Que não foi digerida. Zero nome só, não. Por que você é um choro? Isso é o homem bare. Isso é racismo. Eu sou branca. Sabe o que eu penso? Que ainda tem um relacionamento da Roldeia. E... Eu não tenho dinheiro. E esse mec acabou de me fazer ficar, tipo, muito negativo. O que me preocupa. Opa, beleza? Também. Pediu pra viagem também? Aham. Eu também. É. É uma festinha, né? É muito noz. Deveu um pouco, né? É festa muito que não é festa. Exatamente. Exatamente.